Quero começar lembrando Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne apenas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quanto mal tentou o deputado Luiz Miranda construir hoje, contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quero lembrar aqui que este governo está no trigésimo mês sem nenhum caso de corrupção. Vou repetir, trigésimo mês sem nenhum caso de corrupção e assim ele continuará. Porque gostem ou não, nós somos diferentes, muito diferentes deles. Nosso compromisso é com o povo brasileiro. Nós compreendemos a pressa de alguns setores da imprensa brasileira para se apegar a qualquer coisa. dita por qualquer pessoa, sem nenhum filtro, sem nenhuma análise. Desde que este qualquer ataque o presidente da república. Mais uma vez, como tem sido desde a campanha eleitoral, a verdade vai derrubar as mentiras e a tentativa de construir uma narrativa absolutamente falsa. Objetivo? Tentar fazer com que o presidente Jair Bolsonaro possa, em algum momento, parecer semelhante ao que passou no Brasil. No caso específico de hoje, mais uma vez, se tentam mentiras e construção de uma narrativa para tentar afetar a imagem do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro é aquele mesmo presidente que cobra de todos os ministros das nossas reuniões ministeriais que nós temos a oportunidade de servir ao Brasil. É o presidente que bota seus gelos no chão. É o presidente que tem Deus no seu coração. Quero alertar ao deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação calinhosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. O coronel Also Franco vai participar aqui para demonstrar tecnicamente, com documentos, a verdade. Como sempre, ela é o farol que guia o governo presidido por Jair Bolsonaro. Para aqueles a quem a verdade incomoda, pois estavam acostumados a reverberar a mentira. Claro que a custa de muito dinheiro. Dinheiro esse que acabou. Dinheiro esse que é destinado ao povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, quando iniciou a sua caminhada, não escolheu o João 8,32 por acaso. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também não escolheu o Brasil acima de tudo e o Deus acima de todos, apenas como eslouca. Sobre as acusações, as sacadas ontem, hoje, contra o presidente da República, quero dizer três coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma, não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. Portanto, o governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão servidor público do Ministério da Saúde e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento que vou apresentar a seguir existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal e mais. Nós também vamos, neste PAD, e junto à Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa do artigo 347, fraude processual. Além disso, será investigado o servidor por prevaricação. E quero aqui analisar alguns fatos. Primeiro, o senhor Luiz Miranda diz que havia um contrato entre a empresa A e a empresa B, portanto, perdão, entre o governo brasileiro e a empresa A, Barac Biotec. E diz que apareceu um invoice, uma nota fiscal de uma compra através da Madison Biotec. A Madison Biotec nada mais é do que a subsidiária da Barac Biotec, localizada em Singapura, responsável por todos os contratos da Barac Biotec no comércio internacional. Portanto, não existe uma terceira empresa. Existe sempre a seriedade, a correção do trabalho feito pelo ministro Pazuello, pela equipe que foi liderada pelo coronel Elcio, porque todos nós seguimos a determinação do presidente Jair Bolsonaro. O documento que foi apresentado e depois vai ser esmiuçado pelo doutor Elcio é esse. Este documento foi apresentado no dia 19. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento, para dizer que havia superfaturamento, favorecimento e outras coisas. Pois muito bem. Esse documento tem o seu texto em inglês. Fala do Ministério da Saúde em inglês. Depois, ele apresenta o número 300 com uma vírgula. Depois, ele apresenta nenhuma referência à apresentação do produto a Covaxin, que nós vamos apresentar no original. E, por fim, nos dois invoices originais, nós temos a apresentação do peso do produto, que, teoricamente, viria ao Brasil. No dia 19, é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é este. O documento apresentado hoje é este. É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, fotografe e ampliem, o doutor Elcio vai explicar, mas são evidentes as diferenças. No dia 23, o senhor William Amorim Santana, que é servidor da mesma, do mesmo espaço, do mesmo departamento, subordinado ao senhor Luiz Ricardo, enviou este e-mail à senhora Emanuela Medrades, que era representante da Barac Biotec. Aqui, ela pede que haja alteração do invoice, porque o que está de errado no invoice? Primeiro, o fato de que pede 100% o adiantado. E o William esclarece que é após a entrega que será feito o pagamento que está equivocado o invoice. A senhora Emanuela responde ao senhor William dizendo já havia pedido a retificação William e eles já me enviaram e segue com detalhes. E aqui vem o documento com as modificações, as adequações e a correção apenas de um aspecto, according to agreement, ou seja, de acordo com o contrato. O senhor Luiz Ricardo, desde este dia 23 e desde o dia 24 aonde foi feito um documento chamado Cisco Max, que é a licença de importação pelo Cisco Max, que passou pelo departamento dele desde o dia 24, ele sabe que não tem fraude nenhuma, erro nenhum. Por que que ele inventou essa história? O que que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? E por que é que se ele sabia de tudo isto, no dia 24, ele não disse a seu irmão? Deputado, foi corrigido, não há erro algum, comunique ao presidente, me equivoquei, mais grave, o chefe do senhor Luiz Ricardo é o senhor Alex Leal Marim, nunca foi comunicado da existência deste documento. Por que que o servidor que identifica um possível erro, fraude, por que ele não leva o seu superior hierárquico? É dever dele, aí está a prevaricação. por outro lado, por que que três meses depois que ele sabia que os procedimentos estavam corretos, o seu irmão venha público para sacar esse conjunto de mentiras, de inverdades quanto presidente da república, caracterizando claramente a má-fé, a denunciação caloniosa, a interesse de quem por que governo de Jair Bolsonaro vai continuar assim sem corrupção, o governo Jair Bolsonaro vai continuar assim servindo a população brasileira, o governo do presidente Jair Bolsonaro é um divisor de águas na história do Brasil desde o início interrompemos a roubalheira, o desvio de dinheiro público, a malversação de recursos e o desrespeito com o suor dos brasileiros, se tem um presidente que respeita o esforço de cada cidadão, esse presidente tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro, e não vai ser um qualquer que inventa mentiras, talvez, quem sabe, quem vai definir a perícia falsifica um documento e a saca contra a honra das pessoas e principalmente contra a integridade do presidente e de nosso governo. Estado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, não, vai se entender com a gente também e vem mais, o senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Deputado, se o senhor achava que ia conseguir luz e talvez apoio para uma tentativa de eleição ou reeleição, deputado, o senhor errou. Talvez o tempo que o senhor passou nos Estados Unidos, eu não sei fazendo o que, o senhor achava que todos os governantes eram iguais, não somos, somos diferentes, somos muito diferente deles e no momento que o senhor trai o presidente Jair Bolsonaro, no momento que o senhor trai o Brasil, no momento que o senhor mente deslavadamente, o senhor se junta a todo o mal que existe na política brasileira, que Deus tenha pena do senhor, é o único sentimento que eu tenho, mas o senhor vai pagar na justiça tudo o que o senhor fez hoje de manhã. Tchau.